Ó Fernandes, encontrei agora bem um celular, ó, encontrei um celular aqui, já entrei em contato com a mulher, a mulher tá vindo pegar, ó, vendo? Ó, a mulher tá vindo pegar ele, ó, encontrei um Motorola, aí eu liguei, a mulher ligou, encontrei em contato com ela, encontrei aqui na frente do motel, ó, Perfil Mais, encontrei aqui, ó, aí a mulher, eu liguei pra mulher, a mulher tá vindo pro carro aqui pra pegar, tá vendo aqui? Tá vendo? Tá vendo? Encontrei o celular, Motorola, Motorola, aí a mulher tá vindo pegar, a mulher entrou em contato comigo, ela tá vindo pegar aqui, ó, tá vendo? Encontrei agora bem esse celular aqui, ó, ah não, porque eu tô com um negócio aqui pra entregar pra pessoa, é, que eu tô aqui aguardando a mulher vir pegar, ela disse que veio de carro por aqui pra pegar, passou uma pessoa aqui no, passou uma pessoa aqui no carro aqui, mas não era ela não, foi uma cara que tava procurando alguém, tô esperando ela aqui, tá vendo? Encontrei agora bem esse celular, ó, aí a dona já ligou, a dona tá vindo pegar, encontrei aqui na frente do motel, da P15, tá por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.